é hora de andar aqui no feminismo e hoje a gente está com o joão aqui gente estava reparando aqui no rosto do joão o joão não vai precisar fazer mandíbula maior porque todos os homens sabia joão eles crescem eles querem ter essa mandíbula bem definida e já nasceu assim a tua mãe não capricharam hein esse guri vai dar o falar e hoje gente no homenagem ao dia das mães a ana já veio com o térmico ela e o joão iguaizinhos para mostrar que dá para ser mãe filho mãe filha tudo tudo né e esses termos são o maior sucesso na andeia não é sim o nosso carro chefe o ano passado esgotou o estoque muito rápido eu sei porque eu tinha o meu eu usei até dizer chega e gente assim ó esses dois aqui estão indo para o meu close coloridos lindos exatamente como eu gosto porque eu acho que no inverno assim colorido ele traz uma outra vibe né exatamente o inverno ele precisa do colorido porque o inverno ele não é colorido eu amo colorido no inverno e acho bonito tu jogar com os casacos de lã couro fica super bacana fica super legal e é uma peça extremamente confortável né que dá para ir trabalhar com certeza ficar arrumadinho dá para passar final de semana ir para a pracinha e almoçar fora então é uma peça muito útil não e ele vai desde a leg enquanto está falando até aquela roupa para o dia a dia por exemplo a ana tá com uma calça jeans tá tá super ok eu pretendo colocar este aqui com uma calça cargo que eu tenho roxa que eu acho que vai ficar uma graça né e tu pode usar ele tranquilamente para fazer teu exercício também e o bacana não é que uma peça dessas e um uma térmica de vocês por baixo que vem o frio ai já tá pronto ai eu só largou o pé ele por cima exata bom ai já pode ir até para o polo norte é porque é quente não precisa da lã exato até porque a gente tem um clima muito estranho aqui em Porto Alegre é muito frio de manhã daí durante o dia vai ficando quente depois de tardezinho é frio de novo e essas peças são especiais para isso né exatamente e também a gente pode usar como blusa claro não precisa ter nada por baixo assim como eu estou eu acho que a gente está usando o zíper ele deixa a golinha alta ou então aberto é perfeito como blusa também e para a escola é ótimo né João porque vai com a camisetinha por baixo né esquentou tira a marra da cintura e deu né exatamente e é quente na medida certa não é isso mesmo perfeito gente assim ó para quem não sabe a Andê para quem está assistindo aqui pela primeira vez é fábrica então é preço direto de fábrica não tem atravessador a gente compra direto com elas é claro que se tiver algum lojista no interior que quiser trabalhar com a marca de não é pode entrar em contato com vocês a gente até nunca falou sobre isso não é mas vocês atendem lojistas atendemos lojistas e também private label que é colocar a tua marca nos nossos produtos e assim Andê se dedica aquela roupa confortável usável para todo dia mesmo para estar arrumadinha e super super confortável né é a gente tem o conceito de utilidade e praticidade da peça então a gente quer que seja útil e que use muito que seja muito fácil de usar não precisa pensar muito em combinação bota uma calça preta uma calça jeans claro e está tudo certo e está feito o dia o look do dia não é além disso a Andê trabalha com pijamas que a gente já mostrou aqui que também seguem essa mesma linha de conforto não é e de beleza são peças confortáveis que tu pode falar com o teu vizinho abrir a porta que não é não tem transparência não tem nada tu pode passar o dia inteiro em casa não é exatamente é isso aí gente quem quiser falar com Andê é só entrar em contato pelo Instagram ou então ir direto ali no Lindóia Shopping Lindóia Shopping Lindóia na Torre Comercial Sala 411 ou então pedir Andê na sua casa porque Andê pode ir até você